Olá, meus queridos, aqui é Charles Félix, passando rapidinho para avisar para vocês que o sorteio dessa linda caixa portátil foi adiado. O sorteio seria hoje, mas por conta dessa pandemia de vírus que está acontecendo, nós achamos melhor colocar para uma nova data, até para nós podermos entregar em mão essa caixa para você. E a nova data é dia 30 do 4, tá bom? O processo continua sendo o mesmo. Para você que já foi lá, fez todo o processo e continua sendo o mesmo, está valendo, só mudou a data. Basta você ir no nosso Instagram, nos seguir, curtir essa foto aqui onde está escrito oficial e marcar três pessoas lá para nos ajudar a divulgar, tá bom? Nós agradecemos aqui o Mercadão do Celular que nos doou essa caixa para fazer esse sorteio para você. E não se esqueça de estar inscrito no nosso canal, tá bom? Então o procedimento é o mesmo, está inscrito no canal, nos seguir no Instagram, marcar três pessoas aqui nessa foto aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e dia 30 do 4 nós vamos fazer o sorteio. Dessa vez nós não vamos mais adiar, vai ser nessa data mesmo. Um abraço, valeu!